Toda doença crônica tem uma causa metabólica por trás dos sinais e sintomas. Por isso é importante fazer um rastreio patológico para descobrir a origem dessa causa. Ao chegar aqui na clínica, você faz uma série de exames exclusivos para fechar um diagnóstico metabólico. A partir daqui, nós montamos um protocolo estratégico para a recuperação da sua saúde. E como eu costumo dizer às minhas pacientes, você só precisa fazer duas coisas. Ajudar e não atrapalhar o seu organismo. Quer saber como fazer isso? Clique em Saiba Mais e você será redirecionado a uma página explicativa onde eu posso ajudar você na restauração da sua saúde. Clique em Saiba Mais. Clique em Saiba Mais. Clique em Saiba Mais.